Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo para vocês de Rocket League, mano, esse é o terceiro vídeo do dia, isso nunca tinha acontecido na história do meu canal, 3 vídeos de um dia, essa é a primeira vez, você é louco, mano, muito vídeo, nunca tinha feito 3 de um dia, eu acho, né, enfim, mano, agora o vídeo de Rocket League, beleza, geralmente na quinta-feira eu trago o vídeo de Rocket League do top 10, né, top 10 itens, top 10 qualquer coisa aí no jogo, e hoje não é um top 10, é uma parada um pouco parecida, né, nesse estilo, digamos assim, que eu vou mostrar para vocês o item mais caro de cada caixa no jogo, ou seja, por exemplo, pegar a caixa nitro, eu vou dizer o item mais caro da caixa nitro, depois o item mais caro da caixa victor e assim por diante, beleza, enfim, mano, no Rocket League atualmente existem 13 caixas, então eu vou falar aqui para vocês 3 itens, né, o item mais caro de cada caixa e já vamos começar, não é top nada, ou seja, eu não vou dizer em ordem de preço do mais barato pro mais caro, eu só vou falar em ordem de caixa, ou seja, eu vou falar da caixa mais velha do jogo até a mais atual, o item mais caro de cada uma, beleza, enfim, mano, começando aqui a lista, começando pela primeira caixa criada aí no Rocket League, né, a Champions Creed 1, essa caixa é muito daorinha, né, os itens dela, na verdade, eu fiz um vídeo recente aí das caixas, e essa caixa, tipo, eu me surpreendi até quando eu parei de pensar, os itens são bem daorias, né, dessa caixa, mesmo por ser a primeira aí a ser criada no jogo, enfim, mano, o item mais caro dessa caixinha da Champions Creed 1 é o Heat Wave, mano, sim, o Black Market é um dos primeiros também, acho que foi o primeiro, né, junto com o outro, junto com o Labyrinth, se eu não estou enganado, enfim, mano, o Heat Wave atualmente custa 21 a 22 keys no PC, beleza, eu vou falar os itens de acordo com o preço do PC, eu sei que o preço do PS4 muda, tá ligado, então, é diferente as coisitas, enfim, mano, seguindo aqui a Champions Creed 2 e a 3, mano, é o seguinte, cada caixa atualmente de Rocket League tem os Black Marks lá já pré-selecionados em cada caixa, uma vez não tinha, por exemplo, uma vez, mano, nas primeiras caixas lá, antes de ter muitos Black Marks, você tinha uma cartinha, digamos, que você pegou um Mr. Decau aleatório, tá ligado, acho que vocês entendem do que eu estou falando, você ganhava um Mr. Decau aleatório, hoje em dia não, hoje em dia as caixas já tem os Black Marks que você pode ganhar nessa caixa, certo? A Champions Creed 1 tem o Labyrinth, o Slipstream, o Heat Wave, né, e o Pyrelex, e a Champions Creed 1, 2 e 3 tem os mesmos Black Marks, ou seja, o item mais caro da Champions Creed 1 é o Heat Wave, como eu falei, o da caixa 2 também é o Heat Wave, e o da Champions Creed 3 também é o Heat Wave, então, as 3 primeiras caixas aí, criadas na Rocket League, tem o mesmo item, né, sendo o mais caro delas, que é o Heat Wave, certo? Porque custa 21 a 22,15, então agora já vamos pular pra caixa 4, né, a Champions Creed 4, já que essas 3 primeiras tem o mesmo item, sendo o mais caro. Bom, mano, a Champions Creed 4 tem uma roda aí, mano, que supera o Heat Wave, né, porque a Champions Creed 4 também tem o Heat Wave, porém, tem uma roda aqui, mano, que pintada, supera no nível demasiado, né, o Heat Wave, que é a Zomba Branca, né, mano? A caixa 4 se destacou aí por causa da rodinha Zomba, que, mano, Zomba Branca custa de 135 a 150 chaves, é o item mais caro aqui dessa lista, e um dos mais caros do jogo também, uma rodinha branca lindíssima, né, eu adoro a Zomba Branca, muito linda, mas aquela facadinha no coração, né, uma roda extremamente cara. E já na onda aqui da Zomba Branca, já seguindo aqui, a caixa que veio depois da Champions Creed 4 foi a Player's Great Choice, né, a caixa escolha do jogador, que também tem a Zomba Branca sendo a mais cara dessa caixa, que, né, obviamente, é o mesmo preço da 135 a 150 chaves. Se eu não estou enganado, tem muitas pessoas que vendem a Zomba Branca da Player's Choice, né, mais cara do que a da caixa da Champions Creed 4, eu não sei, mas na tabela de preço é o mesmo, né, Mas eu sei que tem muita gente que vende, por exemplo, da Player's Choice mais cara do que a caixa 4, mas enfim, vou considerar o mesmo preço, certo? Agora sim, a partir dessa caixa aqui, não vai ter nenhum item repetido mais, na real vai ter um ali, mas mais ou menos, vocês vão ver depois, beleza? E bom, mano, seguindo aqui, a outra caixa que foi criada no jogo foi a caixa Turbo, é, mano, a caixa Turbo, eu lembro no dia que essa caixa foi lançada, era um sucesso, agora, se você parar pra pensar, é uma das caixas mais antigas aí do jogo, mano. A caixa Turbo tem como seu item mais caro o Black Market 20XX, né, o 20XX, é o inglêsão aqui, mano, que custa atualmente 18 a 19 chaves, eu lembro que quando lançou o 20XX, ele custava umas 50, 60 chaves, mano, aí desceu, ficou em 30 chaves um bom tempo, e hoje em dia ele tá mais barato até que o Heat Wave, mas é um Black Market lindo demais, né, muito bonito o 20X, e, né, mano, é o item mais caro aí da caixa Turbo. E seguindo nesse ritmo aí de Turbo, já vamos pra próxima caixa aí, que é a caixa Nitro, né, acho que o Apsionics gostou, né, de Turbo e Nitro, já emendou Turbo, ah, vamos botar Nitro também, mano, já era, só faltava vir a caixa Boost também. Mas, enfim, a caixa Nitro tem como seu principal item, o item mais caro aí de sua saga de itens, digamos assim, é a Draco Branca, mano, assim, a caixa Nitro aí se destacou, né, porque lançou a Roda Draco, que foi um sucesso total, né, muita gente usa até hoje a Draco. E, mano, a Draco Branca custa nada mais, nada menos que 50 a 57 chaves, mano, ou seja, uma média aí de 54 chavesitas, mano, então é muito caro uma Draco Branca, mas linda demais também. E a caixa Nitro aí se destacou, né, por ter revelado a Rodinha Draco, mano. E seguindo aqui agora a caixa Overdrive, mano, que foi uma caixa também que foi bem conhecida porque foi aonde lançou, né, as explosões de gol, Black Market de explosões de gol. Foi a partir da caixa Overdrive que começou a surgir os Black Markets de explosões de gol, certo? E, mano, como não podia ser outro, o item mais caro dessa caixa, temos um empate aqui, mano, ou seja, tem dois itens que tem o mesmo preço aqui, que são os mais caros da caixa Overdrive, que é o Hellfire e o Electroshock, mano, ou seja, os dois Black Markets aí de explosão de gol, que atualmente custam 11 a 12 chaves, né, mano. E é o seguinte, eu lembro que o Hellfire, quando lançou, era bem mais caro que o Electroshock, né, o Electroshock era caro também, mas menos que o Hellfire, mas hoje em dia os dois já estão iguais no quesito do preço, né, 11 chaves, 12, mesma média, certo? Então, se você tá vendo esse vídeo, tipo, daqui a alguns meses, pode ser que o preço mude, então eu tô falando o preço dos itens atualmente, certo? Então, atualmente o Hellfire está empatado com o Electroshock. Seguindo aqui agora, a caixa Accelerator, uma caixa que eu gosto bastante, eu curto muito a caixa Accelerator, não me pergunto porquê, eu gosto dos itens dessa caixinha. E o item mais caro dela, assim como Overdrive, só que não tem um empate dessa vez, é o Hellfire, mano, sim, o Hellfire é o item mais caro da caixa Accelerator, que como eu falei, custa de 11 a 12 chaves, né. Quando lançou a caixa Accelerator, eu lembro que tinha o Party Time, né, ainda tem o Party Time nessa caixa, obviamente, mas ele era o mais caro, né, hoje em dia já está mais barato que o Hellfire, mas eu ainda prefiro o Party Time, Eu curto bastante o gritinho lá das crianças, enfim, mano, chegando agora numa das caixas mais recentes aí do jogo, na real, não é tão recente essa caixa assim, já faz uns 5 meses aí que ela lançou, que é a caixa Halloween, mano, Haunted Hallows o nome da caixa, né, que é a caixa de evento lá sazonal, que hoje em dia você não pode mais dropar ela, né, você só conseguir lá no evento, Com aquele skin de cornes, né, se eu sou enganado, enfim, mano, o item mais caro da caixa Halloween, também, como na caixa Overdrive, temos o empate, mano, de duas rodas dessa vez, não é de 2 BM, é de duas rodas, Tanto é que a caixa Halloween nem BM tem, nem item exótico, né, chega até o importado, mas não passa disso, enfim, mano, a roda Revenante e a roda Grimau, que, mano, as duas da cor preta custam de 5 a 7 chaves, Ou seja, uma média aí de 6 chaves pra cada roda, né, as duas da cor preta, então, temos um empate aqui na caixa Halloween de rodas pretas, né, a Revenante e a Grimau, Eu curto bastante a Revenante, muito mais que a Grimau, né, que é aquela roda do olho lá, se bem que a roda do olho, a preta, eu acho mais da hora do que as outras, Que me dão uma agonia diferente, mas a preta até que é aceitável, né, mas enfim, mano, as duas rodas aí, em média 6 chavezinhas, mano, agora chegando na terceira caixa mais recente aí do jogo, A caixa Velocity, a velocidade é o nomezinho da caixa, mano, o item mais caro dela é o Dueling Dragons, né, que é a explosão de gol dos dragõezinhos lá, Que tá ainda muito caro hoje em dia, 22 a 23 chaves, eu até me surpreendi porque eu não estou muito por dentro aí, né, dos preços dos itens do Rocket League ultimamente, Porque eu não faço muitas trocas e tudo mais, e o Dueling Dragons eu jurava que o preço já estava, tipo, entre 12 e 13 chaves, tipo Hellfire, Party Time, Mas não, continuou o preço bem alto até, então o Dueling Dragons lidera aqui a caixa Velocity com 22 a 23 chaves na média, beleza? Agora vindo aqui para a segunda caixa de evento, né, do Rocket League, a caixa Secret Santa, né, que é a caixa do evento de Natal, Que assim como a de Halloween, você só dropava, né, lá no evento, ou seja, era uma caixa sazonal, hoje em dia você não consegue mais dropá-la, certo? O item mais caro dessa caixinha aqui não podia ser outro, né, a não ser a roda Wonderment da cor branca, mano, eu curto bastante a roda Wonderment, E a cor branca, né, geralmente é a cor mais cara aí da maioria das rodas, certo? E bom, mano, ela custa de 37 a 42 chaves, ou seja, praticamente umas 40 chaves, né, a Wonderment branca, então bem carinha, né, a roda Wonderment branca, mas muito linda também, Então por isso, né, que é o item mais caro dessa rodinha Secret, dessa rodinha é boa, né, dessa caixa Secret Santa. Agora indo aqui para a caixa mais recente do jogo, a caixa Victory, e mano, a caixa Victory é cheia de itens caros, cara, Porque obviamente, né, a caixa é mais recente, então os itens ainda estão em alta, né, lá no site de trocas, então eles ainda tem um tempo, né, para cair de preço. Enfim, mano, atualmente o item mais caro da caixa Victory é a Infinium da cor branca, não é nenhum daqueles BM que lançou o Camelion, o Triangle, se não me engano, E tem o Stormwatch, né, não é nenhum deles, mano, é a Infinium da cor branca, a roda Infinium muito linda também, que mano, da cor branca custa de 44 a 50 chaves, Ou seja, 47 chaves aí na média, né, mano, muito caro, mas essa roda é muito linda também. E mano, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, aí tirando a dúvida de muita gente sobre os itens, No vídeo de hoje eu falei o item mais caro de cada caixa, mano, espero que vocês tenham gostado, eu gosto de fazer estilo de vídeo, falando de itens e tudo mais, Porque eu mesmo aprendo algumas coisas, sabe, eu vou atrás do assunto, acabo descobrindo coisas que eu não sabia, mano. Enfim, o item que liderou aqui, né, sendo o mais caro foi o Heat Wave, né, que ele é o mais caro na caixa 1, na caixa 2 e na caixa 3, né, A caixa, eu digo, no caso, a Champions Crate 1, Champions Crate 2 e Champions Crate 3. Enfim, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa aqui o like, também não esqueça de comentar a sua caixa preferida, hein, A minha caixa preferida é a Player's Choice, mano, a escolha do jogador, certo? Enfim, mano, se gostou, deixa o like, não custa nada, porque hoje foi o terceiro vídeo do dia, um novo recorde aqui no canal, né, Eu acho, né, que foi o único dia que eu postei três vídeos, enfim, minha voz chega até a estar cansadinha, né, minha garganta está cansada. Enfim, mano, valeu, falou, seus amigos, próximo vídeo, aquele abraço, e eu fui!